Cinco pessoas morreram num confronto entre policiais e criminosos no complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro. 26 bandidos foram presos. A troca de tiros assustou moradores e motoristas que passavam por duas vias expressas importantes da cidade. Ainda era madrugada quando os carros blindados chegaram na comunidade da Maré. Não demorou muito para o tiroteio começar. Estas mulheres tentaram se proteger dos disparos. Vários carros, aparentemente usados por criminosos, foram abandonados nesta rua dentro da comunidade. Na hora da fuga, até um fuzil foi deixado para trás. Por causa do confronto, a linha vermelha ficou parada. Quem passava pela vias expressa se assustou com o tiroteio. O tiroteio, só mandando bala. Olha o perigo. Estaram ali atrás. A cena se repetiu na linha amarela. Em alguns lugares, barricadas foram incendiadas. O morador tacou madeira aqui na Brasil. A polícia militar informou que a operação realizada em duas comunidades do complexo da Maré foi uma ação coordenada pelo Serviço de Inteligência, que recebeu a informação de que traficantes estariam reunidos e se preparavam para invadir uma região dominada por criminosos de uma facção rival. No confronto com a polícia, cinco suspeitos de participação com o tráfico morreram. Mais de 20 homens, alguns comandados de prisão em aberto, foram presos. E 120 policiais militares de batalhões especializados apreenderam fuzis, pistolas, cerca de uma tonelada de drogas e pés de maconha.